Chegando aqui agora Na feira em São José do Egito Hoje são 2 de dezembro Entramos No último mês Último mês do ano Aqui é a feira do peixe Nossa senhora O tamanho do peixe Um troço bonito Ei O cara já mandou Pra mim Vamos lá Se Deus quiser Vamos lá O mercado da carne Obrigado Um troço bonito Um troço bonito Um troço bonito Oi Benuto Oi Oi Olha o homem Da castanha E do pó dela Café agora Eita senhora boa, né Chegou que horas aqui Cinco horas Cinco horas É, já está com fome essa hora Olha aqui o O milho O homem do milhão E aí tomando um cafezinho Que ninguém é de ferro, né É Olha aqui o irmão bonito Olha aqui o queijo É de coalho direto da roça Bom dia Mais produto da roça aqui, olha Direto da roça Orgânico Tudo orgânico Eita linda Olha só a banana Caixão Ou banana pão Como Me tira dizer Mais banana A banana Banana pão ali, olha Olha Castanha Olha a segurança Seu Seu Não dá para fazer O meu vai De freio De reio De reio Eu tenho De reio Acho que é a deus E o meu caro É Primeiro Graças a Deus E rende a gente bom É Vejão maduro aqui Direto na frente Vejão maduro da hora, hein Da hora Do bom aí Do bom Esse está bom, viu Bem limpinho Limpinho Olha aí Boa aí na feira Boa aí Bonita a feira Olha só A primeira feira Do mês Essa é uma feira boa Esse está dando bom dia a cavalo Olá 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 Obrigado. Está ficando boazinha a feira. Já cedo, muito cedo, viu? Agora é muito cedo. Aqui a castanha. Márcio. Márcio da feira. Márcio da feira. Olha aqui o olho. A feira. Estou me furando. O senhor conhece pai, me conhece? Quem? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Olha o caju. Olha o caju aqui, gente. Olha o Marleudo. Aqui só tem autarquia. Tem autarquia aqui na banca do Marleudo. Olha. Está bonito. Está bonito de se ver a feira. Está bonito de se ver. 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 Olha a meninada aqui. É o transporte alternativo aqui na feira. Ae! Eita! 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 Tudo bem. Aê, caminhoneiro. Aê, caminhoneiro. Aqui a feira do Mangalho. É, tradicional. Cabo de Foix. Olha. É de louro. Parece que tem um ali pelo meio que não é de louro. Muito bonita essa rua. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito legal, né? Esse comércio. Esse patifado no meio da rua. Legal. Olha o cabinho inchado aí. Muito bom. Muito bom. Olha o cabinho. Olha o cabinho. A venda. A venda. Acho que é mais de uma galinhazinha de capoeira. Olha o cabinho. Olha o cabinho. Olha o cabinho. Olha o cabinho. que as pessoas ainda estão se aprontando. As pessoas ainda estão se aprontando para feira. um café. Olha o cabinho. Olha o cabinho. Esse é o sertão Mamoeira não, não? Não Esse é o? Vicente de Paula Só daqui mesmo Tá pertinho Olha Ah rapaz Tu não tem dois bonés desses aí não Pra dar um pra ele E o cabra com a cabeça velha feia dessa Descoberta Sai de pobreza Leva pra casa de outra vez Vai ficar de São Paulo que assistiu Tô careca pelado Ele agora cismou Eu falei que o meu pai está em São Paulo que assistiu Cismou e não usa mais boné não É de problema Meu boné tava muito nojado O povo tava me conhecendo de longe E era? É igual a chapéu teu Eu vi quando tu vinha lá Porque é daquela bandeira É E cara E eu sem cabelo Aí é que o povo vê de longe É Não tem jeito não Pra mim não tem saída A não ser que eu bote uma peruca Fica Bota uma peruca no olho É É É É que é vida É Olha o milhão aqui Cada espiga de milhão bonita Vamos lá Um 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 chazinho por aqui Pra melhorar a natureza Eita